E aí pessoal, tudo tranquilo? Beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Jet Ski da Cido, modelo GTI 2012 É, esse modelo aí que tá passando agora pra vocês, bem bonito aí, que dá pra ficar legal aí Dá pra ficar bonito no rolê aí, na presença, um Jet Ski já modelo 2012, um pouco mais moderno Ele vai 2012 até modelo 2018 E ele tem o mesmo quadro de instrumento, tá? Esse modelo, ele não possui aqueles ponteiros de velocímetro e contagiro, tá? Ele é somente um display no meio E com o passar do tempo, esse display dá muito defeito Esse display, ele fica escuro, você não consegue enxergar nenhum tipo de informação do Jet Ski ali Relacionada a computador de bordo, relacionada a trim, informação de avarias, de nível de combustível E vou mostrar pra vocês agora um pouquinho de como chega esses painéis de instrumento pra gente Com aquele currachado, com o display manchado, sem funcionar às vezes a chave, né? Ele fica dando ali um apito só, não dá os dois apitos de leitura de chave E isso faz com que o dono do Jet Ski acabe comprando um outro painel desse novo aí Por achar que não tem conserto Esses painéis geralmente tem conserto sim, a maioria deles, tá? Muitas das vezes o cliente manda pra gente e a gente recupera 99% aí deles, tá? Só quando tá numa situação muito crítica aí que não dá pra recuperar E esses painéis chegam a custar de 4 a 5 mil reais aí na autorizada CIDO Fatos em que os clientes nos passaram aí após receber o orçamento muito mais barato aí de recuperação do painel, tá? Então a gente troca o acrílico, restaura o LCD Você que tem um Jet Ski CIDO, precisa de uma recuperação, uma restauração Entra em contato com a gente, Velomotors Velocinos da Zona Sul de São Paulo A gente pode te auxiliar nesse caso aí, ok? E chegou aquela hora, galera, de dar aquela força pra gente Inscreva-se em nosso canal Deixa aquele like no vídeo, ative o sininho de notificações E um forte abraço a todos Inscreva-se em nosso canal